Olá, tudo bem? Voltamos aqui com mais uma aula do nosso mini curso de informática para concursos públicos. Sou o professor Léo Matos, professor de informática aqui do Estúdio Aulas e também do Espaço Campus, cursos presenciais em Brasília. E grande apoio aí realmente desses cursos, nós estamos oferecendo para vocês aí esse mini curso de informática gratuito para dar um pontapé inicial nos estudos de vocês. Hoje nós vamos falar sobre o sistema operacional Windows e eu separei um tema bem interessante, bem importante para as provas. Vamos lá? Nós vamos falar do sistema operacional operacional Windows, que é o sistema operacional da Microsoft Corporation, é um sistema operacional que traz todo o ambiente gráfico para o trabalho do usuário, né? Tirando aquela ideia de que os sistemas operacionais eram apenas de telas pretas, apenas com comandos, a Microsoft lançou o Windows, que ainda é o sistema operacional mais usado do mundo, beleza? E aí nós separamos o que sobre o Microsoft Windows? usamos as principais ferramentas de sistema, as principais ferramentas que nós usamos como manutenção, diagnóstico, enfim. Aí eu separei algumas, vamos lá. Windows Update é uma ferramenta que eu sei que vocês sabem para que que é. Windows Update é uma ferramenta para atualizações. Aí você fala, professor, atualizações de que? Atualizações do Windows, do próprio sistema operacional Windows e seus acessórios. Como assim seus acessórios? Veja bem, gente. Quando a gente atualiza, quando a gente usa essa ferramenta chamada de Windows Update, nós não estamos atualizando só o sistema operacional Windows. Nós estamos atualizando o Windows e os programas que compõem essa estrutura do sistema operacional. Exemplo, quando a gente atualiza o Windows, nós estamos atualizando o Internet Explorer, né? Que hoje é substituído pelo Microsoft Edge na versão do Windows 10, né? Lembre-se, no Windows 10, o navegador padrão não é mais o Internet Explorer, o navegador de internet padrão é o Microsoft Edge. Mas em resumo, veja bem, quando eu atualizo o Windows, eu estou atualizando os acessórios do Windows também, como, por exemplo, o Internet Explorer, o Microsoft Edge. Então, na prova, não é só a atualização do sistema operacional, só do Windows. O Windows e seus acessórios. Mas também vale destacar que você não está atualizando tudo. Como assim tudo, professor? Veja, quando eu uso o Windows Update, eu não estou atualizando o Photoshop, que é um programa que não tem nada a ver com o Microsoft Windows, que é um programa que tu instala à parte. Eu não estou atualizando um CorelDRAW da vida, que é um outro programa que eu instalo à parte, mas eu estou atualizando o Windows e seus acessórios. Agora, o que é atualizar mesmo? O que você acha que é atualizar? Por que que nós temos que atualizar? Qual é a importância de atualizar o Windows? Vamos lá. Veja bem, quando você adquire uma licença do Microsoft Windows, gente, você instala essa licença no computador de vocês. Beleza. Só que a Microsoft, ela trabalha o ano inteiro descobrindo eventuais falhas no sistema que ela te vendeu como licença para uso. Então, se a Microsoft descobre, vamos dizer que a Microsoft descobriu que tem um problema no Windows 10. Vamos dizer que você instalou o Windows 10 no início do ano e a Microsoft descobriu que tem um problema no Windows 10. O que que ela vai fazer? Ela vai criar uma correção e vai colocar essa correção em seu servidor. No servidor da Microsoft, nós vamos ter um pacote de correção. E aí você, na sua casa, para obter essa correção do sistema operacional, você usa essa ferramenta Windows Update para se comunicar com o servidor e transferir, fazer o download dessa atualização para o seu computador. Então, a atualização, ela ocorre online, porque você tem que se comunicar com o servidor para baixar essas correções para o seu computador. Baixando essas correções, você está oferecendo uma maior segurança para o seu computador, porque existem ameaças que usam as falhas do nosso computador, essas vulnerabilidades, essas falhas que são corrigidas é que realmente às vezes gera uma ameaça no seu computador. Então, veja bem, atualizar, em resumo, nós podemos dizer que atualizar são duas ideias principais aqui. Atualizar é trazer as inovações, atualizações, trazer novas ferramentas, enfim. Mas o mais importante de uma atualização é a correção. São as correções que o Windows Update faz para que o seu sistema fique mais seguro. Tanto é que o Windows Update pode ser considerado uma ferramenta básica de segurança. Aqui nessa tela mostra o Windows Update aberto, o Windows Update que está lá no painel de controle do Windows. E aqui mostra seis atualizações importantes estão disponíveis e três são opcionais. Essas opcionais naturalmente é uma inovação, porque você escolhe se você baixa se você quiser. E naturalmente essas importantes que ele está dizendo são correções, são relacionadas à segurança do seu computador. está vendo? E aí você vai clicar aqui e vai atualizar. Veja, duas atualizações importantes. Beleza? Ele selecionou aqui para atualizar. Então o que eu quero dizer é que a atualização não é só lembrar que é atualizar, porque pode cair qualquer ideia dessa que eu passei para vocês. Tudo bem? Não esqueça disso. E lembrando que hoje nosso Windows atualiza de forma automática. Beleza? Vamos para a próxima ferramenta. A ferramenta que eu coloquei aqui é a central de ações. Essa central de ações é uma ferramenta que serve para notificar. Ela notifica o usuário, notifica o usuário sobre problemas de segurança e manutenção. Então essa é a ferramenta central de ações. Notifica o usuário sobre recursos básicos de segurança e manutenção. Isso vale destacar então quando o seu antivírus estiver desatualizado, ele vai te avisar, ele vai te dar uma notificação. Se você tiver que atualizar o Windows, ele vai dar uma notificação. Se você tiver que fazer um backup, ele vai te dar uma notificação, porque ele notifica o usuário sobre recursos básicos de segurança e manutenção. Aqui está um exemplo da central de ações. Isso aqui é um exemplo de notificação. Essa aqui é a central de ações, essa bandeirinha. Central de ações. Ela me notificando aqui de algum problema, olha lá. Está vendo? Agora, essa aqui de cima, ela é a central de segurança. Aí você fala, qual é a diferença, professor? A central de segurança, gente, ela foi extinta, na verdade. Vamos dizer assim, ela foi trocada de nome, vamos dizer assim. A central de ações, ela era até o Windows XP. Não, minto, até o Windows Vista. Ainda era central de segurança. E eu escrevi de novo central de ações. Rapaz, eu escrevi duas vezes central de ações. Será que está na mente? Olha lá, central de segurança. Então, a central de segurança era um nome adotado até o Windows Vista. E era esse símbolo aqui. Aqui, ó. Hoje, o símbolo é a bandeirinha e é chamado de central de ações. Isso ali no Windows, a partir do Windows 7. O Windows 7 e o Windows 8 é essa bandeirinha. No Windows 10, agora que surgiu, ó. O Windows 10, a central de ações é esse ícone aqui. Então, na prova, esse aqui seria o ícone da central de ações no Windows 10. Está vendo? Notifica também. Então, a central de ações está tranquilo, né, gente? Vamos para o otimizador de unidades. Outra ferramenta que eu creio que vocês conheçam. Aí você vai falar, professor, eu não conheço. O otimizador é o mesmo que desfragmentador de discos. O desfragmentador de disco ou desfragmentador de unidades ou otimizador é uma ferramenta que organiza os arquivos no disco. Então, seria mais ou menos assim, ó. Aqui está meu disco rígido. Ele é formado por trilhas. As trilhas, quando elas são separadas em pedaços, nós chamamos de setores. E isso que é a estrutura física de um disco. Quando a gente salva um arquivo, o arquivo, ele é salvo assim, ó. Disperso. Disperso. Desordenado. Olha aqui, ó. Um arquivo que eu acabei de salvar. Instalei um programa disperso, desordenado, fragmentando a estrutura do disco. Esses fragmentos fazem com que o sistema seja lento na hora da leitura desses arquivos. Então, a lentidão ocorre por quê? Porque ele vai sair girando, 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 pegando pedaço, pegando pedaço, 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 para juntar e abrir o arquivo. Então, a fragmentação, a fragmentação do disco, a desordenação, a desorganização de fragmentos no disco, causa lentidão, causa perda de desempenho. Então, o seu computador pode estar lento nesse momento por quê? Porque tu instalou um monte de programa, porque você salvou um monte de arquivos. E aí, quando você faz isso, você fragmenta a estrutura do disco. E aí, você tem que fazer o quê? Desfragmentar. Mas, professor, nunca vi esse negócio na minha vida. Tem dez anos que eu tenho computador, nunca desfragmentei. Quanto tempo você tem que fazer a desfragmentação? Que é organizar a estrutura do disco. Depende da quantidade de uso, tá? Depende de quantos dias você usou, né? Quantos dias, não, desculpa. Quantas vezes você usou no dia, quantas vezes você salva arquivos, quantas vezes você instala o programa, tá bom? Depende do seu uso. Mas eu recomendo aí que faça desfragmentação uma vez por mês, né? Uma vez a cada dois meses, para melhorar o desempenho do teu computador mesmo. Por que que melhora o desempenho? Vamos lá. A melhora de desempenho vem por causa da organização. Veja bem, quando eu mandar desfragmentar o disco, ele vai sair pegando pedaço por pedaço, ó, e vai organizar esses pedaços de forma sequencial, ó. Ele vai colocar de forma consolidada no disco, ó. Esse arquivo aqui é um arquivo consolidado. Quando eu mandar desfragmentar, ele vai consolidando um por um, pegando todos os arquivos que estão separados e organizando em sequência, consolidando o arquivo, para que na hora da leitura, a leitura seja feita em um giro só. Ó, leu. Leu. Rapidinho. Então, a otimização de unidades é nada mais nada menos que organizar. organizar os arquivos no disco. Organizar os arquivos no disco. Beleza? Vamos para algumas observações. Observação 1. Não corrige erros na estrutura física do disco. Não corrige erros na estrutura física do disco. Então, se tu quiser corrigir erros na estrutura física do disco, você não vai usar a ferramenta desfragmentador. Ele não corrige erros na estrutura física do disco. Existe uma outra ferramenta para isso. Outra observação, que não pode ficar sem falar. Não se desfragmenta. Não se desfragmenta. Unidades flash. Não se desfragmenta. Unidades flash. O que é uma unidade flash? É uma unidade com chip. Memórias em chip. Como, por exemplo, o pendrive. Cartão de memória. Não se desfragmenta memória flash. Por um simples motivo. Memória flash é um chip. Dados armazenados da forma eletrônica. Não tem trilhas. Não tem setores. Não tem fragmentação. Logo, não precisa desfragmentar. E a última. Não se desfragmenta. Não se desfragmenta. Unidades de rede. Unidades de rede. O que seria unidade de rede? A unidade de rede. É quando você acessa o disco de um computador. Mas não do seu. E sim de um computador da rede. Então vamos lá. Eu estou em rede aqui. Eu estou em rede. Com vários computadores aqui na rede. Se eu acessar o disco rígido do meu computador. Eu estou acessando um disco local do meu computador. Agora se eu entro no seu computador da rede. Eu estou acessando o disco do seu computador. E se eu acesso o disco do seu computador. Eu estou acessando uma unidade. Não minha. Uma unidade do seu computador. Uma unidade que está na rede. E essa unidade de rede não pode ser desfragmentada. Posso desfragmentar o meu computador. A minha unidade local. Da rede não. Então fica essa observação também. Beleza? Então não esquece dessas observações. Vamos lá na prática para eu mostrar para vocês. Se você quiser desfragmentar o disco. Gente. Eu vou mostrar aqui em questão de curiosidade. Porque pode ser que você precise. Né? Se você precisar já. Já vai ter essa opção aí. Se quiser desfragmentar o disco. Você vai abrir o Windows Explorer. E vai no meu computador. Olha lá. Abri o Windows Explorer. E vou no meu computador. Botão direito em cima do disco. Botão direito. Propriedades. Quando você chegar nas propriedades do disco. Vai ter aqui. Limpeza de disco. Aí vai ter aqui ó. Verificação de erros. Que é essa ferramenta aqui. Que verifica os erros na unidade. E aqui a otimização e a desfragmentação da unidade. Tá vendo? É aqui que você desfragmenta. Tá vendo? Então agora você não tem mais desculpa. Desfragmente seu computador. Para melhorar o desempenho. Melhor o desempenho. Beleza? A outra ferramenta que eu separei. Foi a restauração do sistema. A ferramenta restauração do sistema. Tá lá no painel de controle do Windows. E ela. Como conceito. Poderíamos colocar assim. Restaura os arquivos. Restaura os arquivos do sistema operacional. para um ponto anterior no tempo. Um ponto anterior no tempo. Que que o conceito quer dizer? Imagine uma linha do tempo ó. Imagine uma linha do tempo aqui. Dia primeiro do sete. Eu fiz a instalação de um sistema operacional no meu computador. Meu computador tá perfeito. Sem problema nenhum. Dia três do oito. Eu fiz a instalação de um programa. Dia quatro do oito. Windows Update. Atualizou o sistema. Dia cinco do nove. Instalei outro programa. Dia dez do dez. Windows Update. Dia onze do onze. Deu pau. Se meu computador deu pau aqui. Veja o tanto de ponto que ele criou aqui ó. Ponto aqui. Ponto aqui. Ponto aqui. Esses pontos gente. Nós chamamos eles de pontos. Olha lá. Pontos de restauração. Porque você pode restaurar o seu sistema para qualquer um desses pontos. Então você vai poder ir para esse ponto original. Só que aí você vai perder todos os programas instalados depois. Você pode voltar para o ponto mais próximo. Que você vai perder menos programas instalados. Eu recomendo que volte sempre para o mais próximo. Agora. Professor então quer dizer que quando eu restaurar vou perder meus arquivos pessoais? Não. Não tem ó. Essa é a observação. Não tem. Não tem influência sobre arquivos pessoais. sobre arquivos pessoais. Tá. Então não gera influência sobre arquivos pessoais. O negócio deles é outra. É restaurar os arquivos do sistema. Para que o seu sistema volte a funcionar normalmente. Porque o sistema gente ele dá pau. Ele dá problema. Então a gente pode restaurar o funcionamento dele usando essa ferramenta. Beleza. Restauração dos arquivos do sistema. Beleza. Vamos para algumas questões. Vamos lá. Antes de fazer as questões. Vamos fazer novamente a chamada aqui para o meu curso informática para passar. Na verdade o curso eu não vou apresentar agora para vocês. Mas vai ser um curso incrível. Um curso que eu só faço duas vezes por ano. E esse vai ser o curso do ano de 2016. Do final do primeiro semestre de 2016. Esse curso será lançado dia 16 do 6. Às 19 horas. Às 19 horas. Das 19 às 20 e 30. Vai ser um lançamento em uma hora e meia ao vivo. Eu vou online no canal do YouTube do Estúdio Aulas. Pode procurar Estúdio Aulas aí no canal do YouTube. Que vai ser nesse dia aí. Dia 16 do 6 numa quinta-feira. À noite de 19 às 20 e 30. Vai ser o super lançamento do meu curso informática para passar. Por que que é muito importante participar desse super aulão, gente? Porque é no super aulão que eu vou dar o que? Várias dicas importantes de como se preparar em informática para concurso. Lá eu vou dar várias dicas. Independente se tu vai adquirir o curso ou não. Lá eu vou dar várias dicas. Vou fazer algumas esquematizações de conteúdo. E é exatamente tudo isso que eu vou fazer no super aulão. Que é uma introdução daquilo que vamos ter no curso informática para passar. Os participantes desse aulão vão ter sorteio de camiseta. Vão participar de sorteio de camiseta. Vão participar de sorteio de cursos. Tá bom? Vai ser o lançamento do meu livro. Também vai ter sorteio de livro. E nesse dia, então, nós também vamos anunciar o curso. Falar os valores. E aí você tem que estar preparado. Porque só vão ser 100 vagas. Por que, professor, só vão ser 100 vagas se você vai fazer esse curso online? É porque nesse curso, que é o informática para passar, vai ter um atendimento personalizado. Vai ter um atendimento individual. Vai ter um coach individual para cada pessoa. Que vai participar de um WhatsApp, de um fórum. Então, só vão ser para 100 pessoas. Então, na hora que eu anunciar, vai ter exatamente aquela corrida para ver quem vai ficar inscrito. E quando tiver 100, a gente vai fechar as inscrições. E aí, só ano que... Só ano que vem não, né? Só no final do ano, que é o curso de final do ano. Tá bom? Esse curso informática para passar vai durar seis meses. Só para você ter ideia. E várias vantagens nesse curso. Como, por exemplo, o acesso VIP a todos os meus cursos de exercício. Quando sair, por exemplo, a prova que você quer. Então, é um curso espetacular. Mas no dia 16, eu te encontro para te explicar melhor e mostrar como é que vai ser esse curso. Beleza? Mas vamos para as questões? Vamos lá. A questão de número 1 sobre o conteúdo que nós vimos hoje. Fala assim, ó. No Windows 7, o recurso central de ações realiza a verificação de itens de segurança e manutenção. Antivírus desatualizado, firewall desabilitado e manutenção. Fazer backup, não é isso? E emite notificações. Fica avisando o usuário. As quais essas notificações ocorrem quando o status de um item monitorado é alterado. Esse final, ó. As quais ocorrem. As quais ocorrem o quê? As quais ocorrem o quê? As notificações. E as notificações ocorrem quando o status de um item monitorado é alterado? Sim. Olha aí. Antivírus. Instalei o antivírus. Qual o status dele? Atualizado. Daqui um tempo, o antivírus vai mudar esse status aqui. Ele vai mudar de atualizado para desatualizado. E quando ele mudar para desatualizado, o quê que vai acontecer? O Windows vai me notificar. Vai falar, ó. O antivírus está desatualizado. Tem que atualizar. Tudo bem? Então, a questão está corretíssima. Dois. Uma desvantagem da opção restauração do sistema do Windows 7 é que ela afeta os arquivos pessoais. Olha aí. Já está errado. Não afeta arquivos pessoais. E-mail, foto, não afeta arquivos pessoais. Então, essa questão está errada. Continuem aí ligado no meu canal do YouTube, né? youtube.com.br Leomatos. Porque nós estamos aí na nossa quarta aulinha do minicurso de informática para passar. Aqui é o canal do Estúdio Aulas. Se você não se inscreveu, se inscreve ainda. E se você está no Estúdio Aulas assistindo essa aula, se inscreve no meu canal também. Vale a pena. Aqui é a minha fanpage e aqui meu e-mail. Tá bom, gente? Também estou no Instagram. Pode procurar lá Professor Leomatos. E também estou no Periscope. Beleza? Então finalizamos mais uma aula aqui do nosso minicurso. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.